A fim de diminuir a violência no trânsito, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e a Polícia Federal iniciam na meia-noite desta sexta-feira a Operação Viagem Segura Dia dos Pais. Ano passado, sete pessoas morreram nas estradas gaúchas. Reforçar a fiscalização em veículos, documentos e teste do bafômetro. Entre os anos de 2007 e 2013, na semana do Dia dos Pais, foram registradas 7,8 mortes nas rodovias aqui do estado. E a maior causa dos acidentes são causadas por imprudência do motorista. Se conclui que as pessoas envolvidas normalmente dão causa ao acidente, ou porque estão embriagadas, porque estão em excesso de velocidade, porque estão utilizando o telefone celular. E está dirigindo o celular, se atende com o veículo parado. Se for na rodovia, para o veículo, liga o pisca-alerta lá no acostamento, atende o celular e depois segue viagem. Já foram realizadas em 30 edições da Operação Viagem Segura no Rio Grande do Sul, mais de 63 mil testes do bafômetro, 415 mil infrações. Sendo que deste número, mais de 8 mil atuações foram por embriagueias. A fiscalização também empreendeu 39 mil veículos e 11,4 mil carteiras de habilitação. E a operação que acontece nas rodovias de todo o Rio Grande do Sul, segue até a meia-noite de domingo.